A saber, primeiramente, de um grande monte, muito alto e redondo, ao qual o monte alto o capitão pôs o nome de um monte pascual, e há a terra, a terra de Veracruz. Parece-me gente de tal inocência que, se nós entendêssemos a sua fala e eles a nossa, seriam logo cristãos, visto que não têm nem entendem crença alguma, segundo as aparências. Águas são muitas, infinitas, em tal maneira graciosa que, querendo-a aproveitar, dá-se-á nela tudo. Contudo, o melhor fruto que dela se pode tirar, parece-me que será salvar essa gente. E esta deve ser a principal semente que Vossa Alteza em ela deve lançar. Para certos autores, sociólogos, historiadores, a nação brasileira tem o seu início a partir da década de 30, porque, anteriormente àquela data, a eleição a bico de pena constituía um fator negativo da nossa convivência. Todavia, com a criação da justiça eleitoral, podemos afirmar que, a partir de 1932, nós tivemos a sentinela da liberdade. A Revolução de 1930 tinha como um dos princípios a moralização do sistema eleitoral. Assim, nasceu o primeiro Código Eleitoral do Brasil, em 1932, e com ele, a Justiça Eleitoral, que passou a ser responsável por todos os trabalhos eleitorais, como alistamento, organização das mesas de votação, apuração dos votos, reconhecimento e proclamação dos eleitos. O Código também regulou em todo o país as eleições federais, estaduais e municipais, e introduziu o voto secreto, o voto feminino e o sistema de representação proporcional. A população exerceu o sufrágio escolhendo parlamentares constituintes que elaborariam a Constituição de 1934. Infelizmente, esse controle foi interrompido com a Constituição de 1937, época do Estado Novo, vindo a ser restaurado em 1946 com a redemocratização do país. A Constituição, otorgada em 1937 pelo presidente Getúlio Vargas, criou o Estado Novo, extinguiu a Justiça Eleitoral e transferiu para a União o poder de legislar sobre matéria eleitoral. Nesse período, não houve eleições no Brasil. As casas legislativas foram dissolvidas e a ditadura governou com interventores nos Estados. Em 1945, ao final da Segunda Guerra, renasce a Justiça Eleitoral através do Decreto-Lei 7.586. Esta fase dura até 1964, quando a ditadura militar suprimiu a vontade do povo na escolha do destino político do país. E mais uma vez, como é da nossa história, essas recaídas, em 1964, perdeu um brilho da sua atuação. Esses aspectos de interrupção na atividade da Justiça Eleitoral constituíram nóduas no sistema constitucional brasileiro. Durante o regime militar, a Justiça Eleitoral atuou apenas na organização das eleições para prefeitos, vereadores e deputados. Não havia eleição direta para presidente da República, governadores, senadores, prefeitos de capitais, de instâncias hidrominerais e de áreas consideradas de segurança nacional. No início dos anos 80, cresceu o clamor popular pela volta da democracia. 1984 foi um ano marcado pelo vigoroso movimento pelas diretas já, quando a sociedade reivindicou o legítimo direito de eleger seus representantes. Em 1989, são realizadas eleições gerais e diretas para presidente da República. O Brasil retomava o caminho da democracia. Mas, felizmente, a Constituição de 88, a democrática Constituição de 88, fez com que voltasse, e também a Constituição de 46 anteriormente, o trilho da Justiça Eleitoral e seu objetivo. Sem dúvida alguma, é a Justiça Especializada de maior credibilidade no Brasil. Acompanhando a trajetória da Justiça Eleitoral no país, o Tribunal Eleitoral da Bahia voltou a funcionar em 8 de junho de 1945 e, desde então, ocupou diversos prédios até ganhar sede própria em 1998. Neste prédio, estão centralizadas todas as zonas eleitorais da capital e a central de atendimento ao público, que proporciona um rápido atendimento ao eleitor. O TRE da Bahia, como toda a Justiça Eleitoral, empreendeu avanços significativos na modernização das eleições, com o objetivo de evitar fraudes. Já em 1994, em todo o Estado, a totalização dos votos se deu de forma automatizada. Em 1996, é criada a urna eletrônica, utilizada já nas eleições daquele ano, nas cidades com mais de 200 mil eleitores. O TRE promove a divulgação, instalando urnas eletrônicas em shoppings, supermercados, escolas e em veículos itinerantes, transitando pelos mais variados cantos da cidade. Naquele ano, Salvador e Feira de Santana votaram eletronicamente. Em 2002, nas eleições gerais, a utilização da urna eletrônica atinge 100% dos municípios brasileiros, tornando o processo mais seguro e transparente. O Tribunal Regional Eleitoral da Bahia também trabalha em prol do fortalecimento da cidadania. Para isso, busca estabelecer um canal de diálogo com a sociedade, desenvolvendo projetos com o objetivo de ampliar esse campo de atuação. O Tribunal Regional Eleitoral da Bahia é o responsável pela condução do processo eleitoral no Estado. A parte dessa atividade jurídico-institucional e consciente de sua responsabilidade social, desenvolve projetos como Juventude Voto e Cidadania, Memória, TRE Perto de Você, Eleitor do Futuro e Menor Aprendiz, com o objetivo de contribuir para o fortalecimento da cidadania. Esses projetos sociais foram concebidos com o objetivo de aproximar a justiça eleitoral da comunidade baiana. Em 2005, foi implantado o projeto TRE Perto de Você, que estrutura postos de atendimento em bairros de maior concentração populacional, permitindo aos interessados regularizar sua situação eleitoral com atendimento online. Com isso, o TRE quer prestar o melhor serviço à comunidade, buscando também a excelência. A gente pode concluir que nós estamos atendendo não somente a uma ética de convicção, mas também a uma ética de resultados, que é uma grande preocupação da administração pública moderna. E é essa justiça eleitoral que vem, dando exemplo a todas as outras justiças, vem se aproximar do cidadão e oferecer seus préstimos, seja no alistamento, no recadastramento. Em 2002, o projeto Eleitor do Futuro – Educação Jurídica para a Cidadania surgiu como atividade de extensão da Faculdade de Direito da Universidade Federal da Bahia. Mais tarde, tornou-se projeto do próprio tribunal. O Eleitor do Futuro tem por objetivo promover uma reflexão crítica acerca dos conceitos de cidadania, democracia e responsabilidade sociopolítica, sendo voltado para crianças e adolescentes de 10 a 15 anos. Nós buscamos, através do projeto, conscientizar aqueles que são crianças e não votantes hoje, e adolescentes também, mas com idade inferior a 16 anos, da importância do seu voto, para que no futuro possamos ter um país que saiba realmente escolher os seus mandatários, que eles, os mandatários, também tenham consciência, porque muitos alunos também serão políticos, certamente, que eles tenham consciência de que representam o povo. Não existem por si nem para si. São meros representantes do povo, como diz o artigo 1º da Constituição Federal em termos de república. A instalação do memorial foi fruto de um projeto desenvolvido pela instituição, o Projeto Memória, de 1998, cujas atividades têm como foco a democratização da informação e a difusão do acervo documental e histórico, além de sensibilizar o público interno e externo para a importância da preservação da memória da justiça eleitoral na Bahia. O Projeto Juventude, Voto e Cidadania surgiu em 1999, inicialmente dirigido a estudantes do curso de Direito. Em 2006, foi redirecionado para jovens de idade entre 14 e 18 anos, de escolas públicas e privadas, trazendo-os à sede do TRE, com o fim de divulgar o papel institucional do órgão, mostrando-lhes de perto o seu funcionamento e possibilitando-lhes realizar o alistamento eleitoral, além de contribuir na formação dos seus conceitos de justiça e cidadania. O Projeto Menor Cidadão é uma das questões estratégicas da Secretaria de Gestão de Pessoas, e foi concebido a fim de viabilizar o estágio remunerado com acompanhamento educacional e psicossocial a jovens e estudantes de escolas públicas, possibilitando aos mesmos as condições para pleno exercício da cidadania a partir da sua capacitação profissional e pessoal. Esse projeto visa também inserir o estudante portador de necessidades especiais no mercado de trabalho, estimulando seu potencial de aprendizagem através do estágio remunerado. Então, com esse projeto, nós pretendemos atender jovens, adolescentes de escola pública com idade entre 16 e 18 anos, para que eles tenham oportunidade de experiência profissional e, além disso, todo o suporte de acompanhamento psicossocial, escolar, e, além disso, um acompanhamento pessoal que visa promover o desenvolvimento de suas competências, da autonomia, elevar a autoestima e tudo mais. Com mais de 60 anos de funcionamento ininterrupto, a Justiça Eleitoral trabalha buscando aprimorar a qualidade dos seus serviços no sentido de garantir que os resultados obtidos nas urnas reflitam a vontade dos eleitores e, desta forma, contribuir no fortalecimento da democracia brasileira. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto